O que é o almoço? A primeira pergunta, fora da rotina, acabou a entrevista Hoje é o objetivo aqui, convidei os ministros, presidente de tribunais, em início de ano, bater um papo aí E dizer para eles que nós temos o privilégio de juntos dar o norte para o Brasil Basicamente é por aí a pauta de um breve almoço que vai durar uma hora e meia para nós Presidente, lei da quarentena que vai ser votada no Senado? Já foi na Câmara, está tranquilo, está precisando a lei Porque já em trazendo o pessoal para cá nós temos que ter responsabilidade Foi acertado com o Davi, com o Maia, vota hoje no Senado E o pessoal chegando, inclusive o nosso pessoal da Força Aérea Mais de uma dezena de militares Quando voltar também vão passar o carnaval em quarentena Então é responsabilidade, acima de tudo, trazendo esse pessoal de lá para cá Quando vai ser a quarentena deles? Pelo que tudo indica, será aqui em Anápolis Inclusive, extra dos convidados hoje vai estar aqui o Ronaldo Caiado Para esse evento Ele é uma pessoa que desde o primeiro momento, quando fizemos contato com ele Nós sabemos que é uma questão federal, está certo? Mas o apoio dele foi muito grande para essa operação aí, resgate China O pessoal da Força Aérea também vai ser? Vai, todo mundo ali, a princípio todo mundo ali Presidente, a Polícia Federal abre o interesse do presidente Gato Olha só, o que eu posso te falar? Não foi a PF que abriu O MP que pediu para que fosse investigado Então é completamente diferente o que está falando Dá para dar a entender que ele é um criminoso Não é criminoso, eu não vi nada que atende contra ele Você deve ser da Folha de São Paulo, né? Muda o disco, está aí um mês batendo no Van Gaet Muda o disco, ok? O Van Gaet continua mais firme do que nunca Mais uma coisa? Ah, mas o objetivo é botar você para raciocinar Outra pergunta aí Raciocina Outra pergunta Mito Sobre a mensagem que o senhor deu ao Congresso Algumas pessoas disseram sobre que a reforma administrativa foi pouco citada Foi intencional isso? O que vale é o que o coração pensa, não o que a boca fala Está na iminência de mandarmos nos próximos dias a reforma administrativa Presidente, o senhor tem uma redação que continua? Hã? Ministro deve fazer Ministro? Ministro, abre, vai entrar Olha só, eu não... Toda semana a imprensa demite um ou dois ministros Então não tem que responder isso daí Tudo que quiser fazer para o Brasil eu farei Está certo? Isso Farei! Abraço do Rio Grande do Sul Três passos! Amamos o nosso presidente Pode ter reforma ministerial em breve? Algumas mudanças? O senhor rearrangeia aí o... Não sei Raciocina Presidente, quando é que sai a nomeação da Regina Duarte? Está nas proclamas? Ela tem... Ela tem um acerto com a Globo ainda Certo? A gente está conversando, não tem pressa, não Se fizer correndo as coisas, não dá certo Quero o bem dela É uma pessoa que tem um coração muito grande E na política, né? Você tem que ter um pouco de maldade Entrou na política, entrou no liquidificador O Caldeirão Olha, tem um ator aí Batendo nela, falando palavras impronunciáveis aqui E não vi reação de ninguém É, não vi ninguém aí As feministas Essa esquerda festiva que nós temos Não sei o que lá, falando nada Está massacrando uma senhora Que tem um passado aí Que nos orgulha a todos Presidente, você se sentiu pressionado A mudar de posição em relação aos brasileiros Que estão na China? O senhor disse inicialmente Que talvez não seria oportuno Não tínhamos meio de buscar Primeira coisa É igual aquela história A gente pergunta para o capitão de artilharia Não atirou por quê? Ah, eu tenho 30 motivos para não atirar Qual o primeiro? Não tem pólvora Era a minha situação Colocaram as Forças Armadas De FHC para cá Numa situação vexatória No tocante de armamento Armamento e equipamento Não temos um avião Cargueiro C-130 Para buscar lá Que forças armadas são as nossas Esculhambaram com as Forças Armadas Bagunçaram com as Forças Armadas Tentaram de toda maneira Dobrar a clube vertebral das Forças Armadas Nessa questão E agora decidi Eu estou sem avião Para transporte aqui dentro Mas eu vou no outro menor Sem problema nenhum Mas damos dois Hoje, meio dia Sai dois nossos para lá E outra coisa Precisava naquele momento Da lei de quarentena Que não tínhamos E não podia ser em consequência Ah, vamos buscar Não é assim É responsabilidade O pessoal vem para cá Não tem qualquer risco Porventura um Caso esteja ali Com o vírus Tramitir para Para quem quer que seja no Brasil Quando o senhor vai para a Colônia? É esse ano Esse ano Você falou que poderia ser em abril Você falou que poderia Que esse tempo verbal aí No meu tempo que eu estudei Era, né Está certo Não é imperativo Está certo Não poderia Houve uma redução No orçamento de políticas Para mulheres no governo Que não tem intenção De reforçar essa área De proteção de mulheres Olha só Olha A damar está sendo 10 Nessa questão Não é dinheiro Recurso apenas É postura Mudança de comportamento Que temos que ter no Brasil É conscientização A damar está num trabalho aí Bonito Lá na ilha do Marajó Lá você tem pai Ele é pai E avô ao mesmo tempo Ele engravida a própria filha Engravida a neta E certas outras tradições Que eu vou falar aqui Ela está ajudando A mudar esse comportamento lá Quando ela fala E a besteira sexual Escolhendo ela Quem quer Eu tenho uma filha de 9 anos Você acha que eu quero ter Minha filha grávida O ano que vem? Não tem cabimento isso aí Nunca É essa campanha Que ela faz É essa campanha Que ela faz O próprio O próprio Alexandre Garcia Que eu ouço sempre Né Seus comentários diários Ele fala que a esposa dele Que é obstetra Certo Atendeu uma Uma mulher Que começou com o primeiro filho Com 12 anos de idade Outro com 15 E no terceiro Que a esposa dele atendeu O terceiro filho Ela já estava com HIV Ele diz que quer Ele diz que quer Ajudar a combater Uma pessoa com HIV Além do problema sério Para ela É um despesa Para todos aqui no Brasil Agora essa liberdade Que pregaram ao longo De PT todo Que vale tudo Se glamoriza Certos comportamentos Que Um chefe de família Não concorda Chega a esse ponto Uma depravação total Não tem respeito Nem sala de aula mais Fora o esquerdo Presidenta O ministro Onyx Demitiu ontem Dois secretários Essa foi uma exigência Que o senhor fez Para ele Nada Zero 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 Ele sabe o que está fazendo E a ideia é mudar A casa civil Para melhorar Algum ponto O senhor acha que ele Se tiver que mudar Você vai saber Na hora certa Se tiver que mudar A casa civil Qualquer ministério Não era certo Não vou partir de especulação E nenhum ministro Vive ao meu lado Preocupado em ser demitido Se tiver que ser Eu só não posso demitir o Morão É isso O resto ali Pergunta para ele Pergunta para ele Pergunta para ele Peça para todos Pedir todos Empenho Preocupação Para que a gente possa Fazer o melhor Para o Brasil Problema nós temos Olha o problema Que eu estou tendo Com combustível Pelo menos a população Já começou a ver De quem é a responsabilidade Não estou brigando Com o governador O que eu quero É que o ICMS Seja cobrado No combustível Lá na Lá na Eles pediram para mudar Imposto federal Eu zero federal Eu zero ICMS Está feito desafio Aqui agora Eu zero federal Hoje Ele zero ICMS Se topar Se topar Eu aceito Está ok? Presidente Viva três passos Meu irmão Manda um abraço Eu só falei de mais Para vocês Bolsonaro 21 de dezembro De 2007 O Quirula Fez com a gente Lá Quirou a reserva Para provar A gente com o futuro Decreto 21 de dezembro De 2007 Decreto Decreto Que Lula criou 21 de dezembro De 2007 Está gravado ali Presidente Meu irmão Manda um abraço Para o senhor Eu vou feliz Para casa Pronto Obrigada Presidente Obrigada A Bahia te ama Vai lá tomar água de fome Com a gente Presidente Te ama Eu sou a Bahia Sim As Bahia As Bahia Nós te amam Eu sou a Bahia Eu sou a Bahia Eu sou a Bahia Eu sou a Bahia